A VERDADEIRA LEI DO AMOR Quando o coração de uma pessoa é bom, ele não a permite cair em provocações. Assim, quando alguém joga uma lata toda amassada e cheia de lixo em sua porta, ele a devolve, toda caprichosamente desamassada, envelopada com um fino e lindo papel e com belas e perfumadas rosas plantadas, mostrando ao seu ofensor a verdadeira lei do amor. Quem em si tem um honesto caráter formado, não fica na vida perdendo tempo com picuinhas e falácias que em nada acrescentam ao seu dia a dia. Pelo contrário, vivendo feliz, mas levando a sério o seu viver, dedica-se apenas às coisas que edificam, trazendo ao seu círculo diário de convivência muita paz, fé, esperança e otimismo. Pois, pessoa sonhadora e batalhadora que é, o mesmo que a si próprio deseja, é o que deseja ao próximo. O que quero dizer com esta mensagem? Mesmo que estejamos vivendo em um mundo de valores profundamente invertidos, nunca abra mão de quem você realmente é. Desta forma, quando precisar dos favores de Deus, Ele prontamente te atenderá, porque é na luz e no entendimento que Ele opera. E é exatamente, luz e sabedoria, o que Ele mais anda encontrando em você. Continue sendo essa pessoa maravilhosa, meu amigo, e que infinitas bênçãos e felicidades sempre sejam derramadas dos céus para você. CONNertado CONNECOCA Obrigado.